Na França, Erika Schneider surge com um look provocante e quase mostra demais. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A sempre bela e sensual modelo Erika Schneider levou seus fãs à loucura com uma nova publicação. Em registros feitos na França, a gata surgiu com um look preto ousado com decote pra lá de sensual que quase mostrou demais. E empaquetados com a beleza e boa forma da gata, seus fãs foram só elogios para a beleza de Erika. Ela é uma das mulheres mais lindas do Brasil ou até mesmo do mundo, disparou um seguidor. Ela é a oitava maravilha do mundo, disse outro fã. Gata e sensual, quase perdi o ar aqui, brincou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Erika Schneider e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!